Agora nós vamos falar sobre os excedentes de trânsito. Aliás, esse foi um dos temas que nós falamos na semana passada com imagens de câmeras de segurança, inclusive, mostrando a situação de um motorista que não respeitou o sinal de pare, atingiu uma motociclista e fugiu sem prestar o socorro. E parece que esse tipo de prática, de crime, na verdade, está se tornando rotina na cidade. Nós tivemos pelo menos mais três casos no final de semana e a polícia está trabalhando para tentar localizar esses fujões que cometem crimes com o carro na mão, né, Alquinha? Exatamente, Samuel Sintra. A polícia está à procura de motoristas que fugiram após se envolverem em acidentes. Durante a noite do último sábado, pelo menos três acidentes, como você bem colocou, de trânsito foram registrados na cidade em um intervalo de cerca de três horas. E em todos eles, os causadores deixaram o local sem prestar qualquer socorro às vítimas. Quatro pessoas ficaram feridas nestas ocorrências. Algumas com gravidade. O primeiro caso aconteceu na rodovia Prefeito Fábio Talarico. Um pedestre foi atropelado na pista e não há qualquer informação sobre o motorista causador, pois o mesmo se evadiu. A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, com ferimentos, e seu estado era considerado grave. Menos de uma hora depois, duas irmãs em uma motocicleta Honda Fan foram atingidas no quilômetro 403, norte da rodovia Cândido Portinari, próxima à ponte do Parque Vicente Leporace. As vítimas voltavam para a casa de um aniversário e caíram ao solo, sofrendo felizmentos diversos. Uma das mulheres foi atendida com suspeita de fratura na bacia. Neste caso, a polícia tem uma pista para a identificação do autor. Uma das placas do automóvel que causou o acidente ficou presa à moto. Por volta das nove e meia, no acesso da Cândido Portinari ao Jardim Guanabara, um entregador foi atingido por um carro que teria feito uma conversão em local proibido. O motociclista Samuel sofreu uma fratura exposta na queda e foi socorrido por uma equipe do SAMU até a Santa Casa de Franca. Infelizmente, são situações onde as denúncias anônimas também podem ajudar no esclarecimento desses acidentes.